Olá pessoal, tudo bem? As inscrições para o Enem 2024 foram prorrogadas até o dia 14 de junho. O pagamento da taxa de inscrição pode ser feito até o dia 19 de junho. Confira todos os detalhes sobre o cronograma do exame em aprovinciadopará.com.br. O Espaço São José Liberto convida você para uma exposição de joias comemorativa ao Dia dos Namorados. São cerca de 40 peças autorais, entre anéis, brincos, pulseiras e outros acessórios que traduzem a tradição e o romantismo da data. Uma ótima opção para presentear quem você ama. Saiba mais detalhes em aprovinciadopará.com.br. Você sabia que sopas são uma ótima opção para quem tem diabetes? Nutricionista da Sociedade Brasileira de Diabetes recomendam três receitas nutritivas e deliciosas com ingredientes de baixo índice glicêmico essenciais para manter a glicemia sob controle. Confira as receitas em aprovinciadopará.com.br. E você já sabe, siga nossas redes sociais e fique por dentro das principais notícias. Um beijo e até qualquer hora.